Filhos consigo ela levava Cortando a frente dos outros Advogado ela implorava E de joelhos do chão a sua história contava Teu esposo pra defender Matou para não morrer Por lá deu minha saudade O doutor pediu licença a quem ali esperava Indo para o microtério onde o corpo se encontrava Queria ter a certeza se morto o rapaz estava Seu olhar perdeu o beijo O ladrão era seu O ladrão era seu O ladrão era seu O ladrão era seu